Bora para mais um conteúdo que pode te auxiliar aí na sua vida, para que você entenda como agir e atrair os seus objetivos, conquistar aquilo que você de fato quer? Então vamos lá, eu sou o Hermano, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu vou pedir para você se inscrever, tá bom? Você precisa ativar as notificações também, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Então eu vou pedir também o seu like, logo no início, para não esquecer, porque depois quando eu começo a falar aqui, às vezes eu esqueço de pedir para você se inscrever, né? Então esse é o período aqui que eu tenho que realmente fazer com que você se lembre disso, tá bom? O que eu quero falar com você hoje é algo muito importante, eu sempre trago conceitos aqui neste canal sobre frequências, vibrações e lei de atração, lei da vibração. E como eu sou cristão, em algumas situações, algumas pessoas me perguntam, né? Quando eu estou conversando ou quando tenho oportunidade de me ver, de tomar um café comigo, me perguntam sobre essa questão da relação bíblica com as leis universais. E eu sempre tenho uma resposta muito clara e objetiva sobre isso, que Deus é quem criou todas as coisas, né? Então se a Bíblia está ali, também foi Deus que deixou para a gente nos orientar. A Bíblia, na verdade, não é apenas um livro religioso, mas sim é uma conduta, um livro de conduta, né? Para que a gente possa identificar o que fazer, quais são as ações que a gente deve tomar. Então a família em si e a sociedade, ela foi constituída com bases bíblicas, né? Então tudo que você conhece hoje, o modelo que você conhece hoje de sociedade, vem da Bíblia. Homem, mulher, casamento, família, empresa. As empresas, as instituições, inclusive as instituições públicas, todas têm uma ramificação da família. Uma vez que a família se destrói, se destrói toda uma sociedade. E isso tudo está baseado na Bíblia, né? Então, por isso eu sempre tenho a Bíblia como a minha bússola, né? O meu manual de prática e fé. E por que eu iniciei falando sobre isso? Porque eu quero trazer aqui para você mais um conceito bíblico que, embora as pessoas chamem de técnicas, né? Vamos falar sobre a técnica um pouco aqui, né? Eu falo sobre técnica de visualização, técnica da autossugestão, técnica de você acreditar que já aconteceu. E dá a impressão que isso é uma técnica inventada, né? Na internet, inventada por alguns livros, né? E na verdade não. Eu trago isso não como apenas técnicas, mas como ensinamentos de Jesus para eu e você. Então, aqui nós vemos aqui alguns conceitos que são usados quando a gente fala sobre lei de atração, né? Para você atrair aquilo que você quer, para você conquistar os seus objetivos. E eu vejo isso como algo muito importante na vida de qualquer pessoa. Inclusive quem é cristão, inclusive quem professa a fé em Deus, que acredita em Deus e tudo. Então, é impossível você dizer que acredita em Deus e não evidenciar as leis espirituais e universais que o próprio Deus criou. Olha só o que foi dito aqui em Marcos 11. São palavras de Jesus, né? Ele diz o seguinte, Vamos falar com isso, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Ele disse que, ele disse assim, Jesus sempre fala assim, né? Sempre falou assim, Em verdade, vos digo. Vamos começar falando assim. O que é isso? Em verdade, vos digo. Para que não haja um tipo de segundas interpretações. Ah, Jesus, na verdade, ele estava fazendo ali uma ironia. Ele não estava falando aquilo. Ele quis dizer outra coisa, então ele fez aquele trocadilho. Sabe aquelas pessoas que, quando você pergunta para elas, elas assim, Ah, você está com fome? E é exatamente perto do meio-dia. A pessoa tem aquilo como uma afronta. E aí, ela diz o contrário, dizendo totalmente uma ironia para que você entenda o que ela quer dizer, né? Aí a pessoa diz assim, não, não estou com fome. Daí ela fala, é claro que eu estou com fome, é meio-dia, não sei o que tal. Então, assim, isso é uma maneira da pessoa falar algo que ela está falando ao contrário. Ela diz que não está com fome, mas, na verdade, ela quis dizer com fome, né? Então, na verdade, o que ela quis dizer é que ela estava com fome. Mas Jesus aqui estava falando o seguinte, não é nenhum tipo de trocadilho ou ironia. Eu estou falando exatamente o que eu quero dizer aqui, exatamente o que você está ouvindo, exatamente o que eu estou dizendo. Por isso que ele diz, em verdade. Tem versões que dizem, em verdade e em verdade. Então, quer dizer que é exatamente aquilo que ele está falando, sem meias, interpretações, sem entrelinhas. Ele está dizendo que qualquer que disser. Olha só, uma das técnicas que eu ensino, e que na verdade eu falo técnicas, né? Mas que são princípios comprovados, inclusive, pela neurociência, que é a autossugestão. Quando você fala algo, quando você profetiza algo, isso é autossugestão ou sugestão. Quando você diz para alguém, você está sugerindo. Quando você diz para você, você está autossugerindo-se. Então, por isso a palavra autossugestão. O que a palavra autossugestão tem a ver com eu mandar, falar, decretar, tudo? Por isso que a gente precisa entender que existem princípios espirituais, princípios universais, que estão presentes na nossa vida. E que se a gente não nos atentarmos para isso, a gente vai colher os frutos independentemente se eu sei ou não da atuação de uma lei. Se eu sei ou não que existem princípios ou não. Eles são autônomos. A lei da atração é autônoma. Então, ela vai estar sempre funcionando para você, quer você acredite ou não. É a mesma coisa que eu falo para a pessoa que diz para mim que não acredita em Deus. Então, dependente da sua crença em Deus ou não, Deus não vai deixar de existir porque você não acredita nele. Ele está ali. Então, porque você não acredita nos princípios espirituais universais, tanto faz, ele vai estar ali. Você apenas vai estar colhendo a imprudência dessas leis. Isso que é complicado, né? Quando você não entende, você simplesmente por ignorância erra, né? Mas tem algumas ignorâncias que não são permitidas. Embora você as tenha, não é permitido que você seja ignorante com relação à lei. As leis universais, elas não toleram se você sabe ou não. Um exemplo aqui que eu sempre dou é um bebê. Ele não conhece o princípio, né? Ou a teoria da gravidade. Ele não conhece. Mas, nesse caso, ele é um ignorante, né? Sobre essa questão. Se você colocar um bebezinho na mesa, em cima de uma mesa, e ele estiver começando a engatear, e ele começar a andar em cima da mesa, e passar para fora da mesa, o que vai acontecer com essa criança? Mesmo sendo um anjo de Deus, mesmo sendo uma inocência pura, mesmo não sabendo o que é errado, Existe um princípio que diz que tudo que estiver no ar é puxado para baixo, de acordo com esse princípio da gravidade, né? Da teoria da gravidade. Então, mesmo que ele não conheça isso, não quer dizer que, ah, ele não sabia, então, quem não sabe, a lei não ataca, a lei não está valendo para essa pessoa. Muito pelo contrário, as leis e os princípios, elas estão sendo atuadas, né? Estartadas na nossa vida, o tempo todo. E, como eu disse, o bebê, independente dele saber ou não, ele vai sofrer a lei. Então, é interessante quando você vê Jesus falando assim, Em verdade, vos digo, que qualquer que disser a este monte, né? Ele estava falando coisas impossíveis, né? Se você disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Então, vamos seguir aqui, né? Primeiro, entendemos que a autossugestão ou a sugestão, a palavra dada, tem muito poder. Quando a gente diz que há poder nas suas palavras, nós não estamos fazendo nenhum tipo de brincadeirinha, brincando com, ah, tem poder nas suas palavras. De fato, as suas palavras, elas têm poder, não só porque têm poder, porque são vibrações que entram em frequências e essas frequências é que vão conectar essa sua palavra a um determinado nível de realização ou insucesso na sua vida. Se você diz, ah, eu não posso, essa palavra saiu, é vibração, é energia, é tudo movimento aqui de átomos e isso vai entrar na frequência. E aí, o que vai acontecer? O poder que há em uma conexão de frequências que realiza as coisas. Não que a sua palavra tenha poder no sentido mágico da coisa, né? É, fu, falou e... não. Quando você fala, o que acontece, a mecânica por trás de uma palavra é a vibração que ela está e a frequência que ela vai entrar. Por isso que nós falamos, assim, que você não pode dizer algumas palavras. Tem palavras que a gente chama aqui que são palavras proibidas, né? Palavras que você não deve falar nunca na sua vida. E eu não vou citar lá aqui nesse vídeo, porque... cita-las porque nem pra te ensinar, eu acredito que eu não posso ficar falando palavras de sentido negativos. Você já sabe... né? Eu já tô falando aqui pra pessoas inteligentes. Você já sabe o que tipo de palavra você não deve falar. Mas mesmo assim você fala. Por quê? Será que porque você não foi educado, você não entende? Ou porque é pura ignorância? Eu acredito que, na maioria das vezes, a gente fala coisa que não deveria por ignorância. Mas quando a gente tem o conhecimento e não pratica, é pior ainda. Por isso que quando você desperta a sua consciência para tudo que está acontecendo no mundo extrafísico, e mesmo assim você... A higiene não é mais uma ignorância, mas é uma imprudência, uma negligência. O negligente é pior do que o ignorante. O ignorante sofre também, né? Não quer dizer que ele não vai sofrer. Mas o negligente tem uma responsabilidade maior. A Bíblia diz que aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica, ele é considerado como um homem que construiu uma casa em cima de uma rocha, vai ter firmeza. Agora, aquele que não pratica, tudo que ele conquistar na vida vai cair, porque não tem sustentação, não tem base. Então, quando você entende que a sua palavra precisa estar em uma vibração, em frequências diferentes, e você propositalmente... Não vou fazer isso de propósito, eu sou abençoado. Faça de propósito. Não deixe as coisas acontecerem na sua vida por acaso, porque vão acontecer. Se você não assumir o controle da sua vida e começar a profetizar, a decretar, a fazer com que a sua voz entre na frequência do que você deseja, você vai acabar falando coisas que não devia. Quantas vezes você já falou coisas que não deveria falar? Diz aqui embaixo. Eu quero saber se você está comigo aqui. Quantas vezes você já disse coisas que não deveria? Vai, de zero a dez. Quantas vezes? Só que você não vai colocar só um numerozinho. Já falei de zero a vezes. Já falei dez vezes coisas que eu não poderia. Zero a dez. Quanto você falou coisas que não deveria e depois se arrependeu? Mas sabe de uma coisa? Depois que você se arrepende, você só tem o momento depois desse arrependimento. Porque tem até um ditado bem interessante que diz assim, que se é uma coisa que não volta, é uma flecha lançada e uma palavra dita, proferida. Ela vai como uma flecha. E as palavras são como flechas. Elas atingem alvos. Se você não tem um alvo específico com a sua palavra, com essa flecha, ela vai atingir um alvo que você não mirou. Mas vai atingir alguma coisa. Lança uma flecha pro alto pra você ver. Ah, eu não atirei nada. Hum, vai cair em algum lugar. Ou ela vai cair no chão. Ou ela vai cair em cima de uma pessoa. Ou vai acontecer algo. Ela vai cair. Ela vai ter um direcionamento. Então esse é o primeiro princípio que eu quero que você entenda aqui. Palavras, por si só, não tem um poder místico. Como, às vezes, eu posso falar, só a palavra tem poder. Ah, então é místico. Não. Qual é o poder da palavra? De acordo com o que Jesus diz e de acordo com a neurociência, com a física quântica. Vamos dizer assim. Nem a neurociência vai. A neurociência também está envolvida porque tem questões cerebrais, questões de sinapse, tudo vai girar. Beleza. Mas a física quântica. Quando você fala algo, a energia que está nessa fala, porque é um código, um código espiritual, um código quântico, a palavra saiu. Eu quero que você agora use a sua imaginação comigo. Você falou algo. Você não está vendo nada aqui. Mas, quando você fala algo, a sua palavra sai. Vamos usar a imaginação. A sua palavra sai. Aí forma uma pontinha e uma hastezinha para você lançar. Sai como uma flecha. Essa flecha é energia e vibração. O que está dentro da matéria, vamos dizer assim, a matéria é uma ilustração. Uma matéria. O que forma essa flecha é o que vai determinar que tipo de frequência ela vai entrar. Então, se essa flecha é constituída de palavras negativas, de vibrações negativas, de coisas que você não gostaria, mas você falou, você construiu uma flecha. Deixa eu ver se eu faço uma ilustração assim aqui que eu gosto de ilustrar. Nariz, a boca. Aqui, olha a boca. Aqui é o queixinho. Está bom? Conseguiu ver? Beleza. Ok. Vou botar um olhinho aqui só para você identificar. Aqui é o nariz. O desenho não é um dos melhores, não. Mas, beleza. Aqui é só a boca. Olha aí. Então, você está falando e aí, quando você começa a falar qualquer algo, qualquer coisa, falou alguma coisa, aí sai uma palavra. Uma palavra, ela é isso aqui. Uma flecha. O que está construindo essa flecha? vai determinar do que tipo de vibração contém aqui. Essa vibração é energia. Essa energia é que vai determinar em qual frequência essa flecha vai caminhar. Soltou a flecha, para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. Então, o que está nessa flecha que vai determinar o que você vai alcançar. E aí, o que geralmente tem nessa flecha? Vamos continuar aqui com a nossa... com a nossa... o nosso raciocínio aqui. Está bom? Se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. É a ordem que você deu, é a direção que você deu para essa sua palavra. Agora, e não duvidar em seu coração. Qual é a palavra? Duvidar em seu coração. Você notou que aqui temos duvidar em seu coração, mas crer. Tá, peraí, peraí. Então, dúvida não é mesmo que deixar de crer. Quando você não acredita, é uma coisa. Quando você duvida, é outra. Ó, eu acredito que eu posso ser uma pessoa próspera. Hum, legal. Mas eu duvido disso, porque tem algumas questões que estão acontecendo na minha vida. então, a crença, o poder da crença, não é o contrário de dúvida. Quando você está crendo, acreditando que você pode, que você vai conquistar, é um estado, é uma convicção. A dúvida não é o oposto da crença. O oposto da crença é não acreditar. É muito diferente. Ah, eu não acredito nisso. Então, você não tem dúvida. Você tem certeza que não acredita nisso. Está me acompanhando até aqui? Diz para mim aqui, estou com você. Está fazendo sentido? Então, escreve para mim aqui, sentido total. Eu quero que esse vídeo seja um vídeo que agregue valor para a sua vida. Está bom? Comente aqui abaixo. Está fazendo efeito? Está surtindo algum efeito na sua mente? Está fazendo sentido? Seu feedback é muito importante. Então, quando você não acredita em algo, você já tem certeza que não funciona. Então, não é dúvida. Ah, eu estou com dúvida. Não. O que Jesus está dizendo aqui para você e para mim é que mesmo que eu e você tenha certeza que algo é possível, a gente pode atrapalhar isso com a nossa dúvida. dúvida e incerteza vem de ignorância. Ele diz o seguinte, se você fala, eu acredito que a minha voz, que a minha sugestão, minha auto-sugestão é poderosa. Ok. Mas o que tem que acontecer é você não pode deixar que a dúvida modele. Por que que a dúvida vai atrapalhar? Porque ela também é uma energia que vai entrar nessa sua flecha. Então, você construiu uma flecha com energia, tá? que é a sua palavra, mas se você duvida em seu coração, isso vai gerar uma outra energia que vai fragmentar. É como se você misturasse ferro e barro e fizesse uma flecha. Porque essa flecha de ferro misturado com barro, o barro quebra a potência do ferro. O barro misturado em, se é que se pode fazer isso, em uma estrutura metálica ou de ferro, ele vai fragmentar a estrutura. Então, essa flecha pode quebrar. Porque que fica fraquinha ali. Isso é a questão da dúvida, de você gerar dúvida. E aonde que ele diz que eu não posso deixar a dúvida entrar? Onde? No meu coração. O que é coração? O que é coração? Mente subconsciente. Nós temos duas partes da nossa mente. Não é que são duas partes, são... É como se fosse subdividida, a gente faz essa divisão didaticamente. Você não vai encontrar... Se você conseguisse vir a mente, você não ia ver essa divisão, mas é mais ou menos assim. Então, temos aqui a mente. Ela é subdividida em mente consciente e mente subconsciente. Tá bom? aqui está o que você crê. Crê. Vamos botar aqui. Crê. Crença. E aqui está o que de fato valida essa sua crença. Porque aqui na mente subconsciente estão todas as suas programações, todas as suas crenças erraizadas e tudo que vai determinar se você de fato vai pôr em ordem essa crença. E é claro que depois que você tem essa programação constituída, tudo que você colocar aqui vai tentar descer para cá. O que acontece? Se quando essa crença desce para cá existe uma outra programação, causa o que a Bíblia chamou aqui de duvidar. Porque se dentro do seu subconsciente não existe nada que corresponde ao que você está crendo, o paradigma expulsa. Aqui tem uma programação chamada de paradigma. Esse paradigma vai expulsar tudo que vier aqui nessa mente. Então quando você fala algo dá uma direção. Mas lá na sua mente subconsciente que é o coração do homem, se lá existe uma programação que não bate com o que você está dizendo, você nunca viveu aquilo, você de fato vai tentar fazer algo pela mente consciente, mas o que determina sua vida é a mente subconsciente. por isso você precisa trabalhar tanto aqui nesses seus pensamentos, entender tanto sobre a fé que quando isso descer para o seu coração, que é a mente subconsciente, nada vai ser impossível para o que você pensa. Então essa flecha que eu digo que é a sua palavra, ela vai ser construída por matérias, se podemos dizer matérias, não, por energias que estão dentro da sua mente subconsciente e é só aí que você consegue exercitar isso que Jesus está nos ensinando, que é a fé, que é a convicção. Ele diz, se você não duvidar, agora, se você não duvidar no seu subconsciente, mas crer conscientemente, a crença é consciente, o acreditar é consciente, a dúvida, a certeza é inconsciente, vem do seu subconsciente, por isso é importante você começar a entender e começar a praticar com pequenas coisas para poder gerar essa certeza dentro de você. A gente pode até querer mover um monte, mas se eu nunca fiz isso em coisas pequenas, em questões do dia a dia, isso não, não existe essa informação na minha mente subconsciente, então eu não vou conseguir mandar um monte levantar e jogar, se jogar, né, é claro que esse monte pode ser alusão a várias coisas, aos seus problemas, às dívidas, aquilo que você quer resolver, agora se você não tem essa informação na sua mente subconsciente, de maneira que você já conseguiu algo, já buscou, já fez um quadro de sonho, já viu aquilo realizado, então aí você tem a energia, o combustível para que o que você crer aconteça de novo, é uma espécie de estudo aqui, para você entender o que de fato acontece no reino extrafísico quando você fala algo, mas crê que se fará aquilo que diz, então tudo será feito, olha, o poder está em você emitir uma energia e acreditar que aquilo de fato tem poder, por isso você precisa acreditar no poder que você está emitido nas suas palavras, mesmo que você lá no seu subconsciente não tem nada, comece a praticar isso, comece a praticar, fale, sugestione, emita palavras, porque o poder está na fala, mais um conceito aqui, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo de Marcos 11, Jesus também reforça o que ele disse aqui, olha o que ele disse, portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá, é mais um princípio que eu ensino aqui no canal, o que eu quero já aconteceu, quando eu ando nesse princípio, quando eu ando nessa certeza que o que eu quero já aconteceu, tudo já está para mim, porque a Bíblia diz que tudo já é preparado para mim nas regiões celestiais, no plano extrafísico, no mundo quântico, e a certeza do que eu quero já aconteceu é um ensinamento de Jesus, por isso que eu sempre digo, comenta aí, você sabia disso, que Jesus ensinou sobre o que eu já ensino aqui no canal? Foi Jesus que disse que quando você andar no princípio do que eu quero já aconteceu, as coisas serão reais na sua vida, então, a ideia é não apenas eu um dia quero ser, um dia vou fazer o ano que vem quando eu terminar a faculdade eu vou fazer tal coisa, não, você precisa entender o seguinte, já é meu, já aconteceu, toma posse como se já tivesse, a Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem, então, é assim que você tem que andar na sua vida, bom, se você tem princípios cristãos e não conhece isso, a partir de agora comece a praticar conscientemente as leis que Deus estabeleceu, os princípios que Deus estabeleceu para a gente e esse princípio aqui é o próprio Jesus falando, ó, se você pedir algo em oração, crer que já recebeu, você terá, então, o segredo não é ficar, ai meu Deus, me dá algo, será que ele vai me dar? Será que ele vai me dar? Não, o próprio Jesus disse o seguinte, quando ele foi orar para que ele ressuscitasse uma pessoa, a ressurreição de Lázaro, ele pediu para Deus para que Deus fizesse, mas olha que interessante, ele orou, a Bíblia diz que Jesus orou para Deus sobre a questão de Lázaro e diz o seguinte, graças e dou, porque sempre me ouves, é essa convicção que você tem que ter aqui, que ele está dizendo, quando você orar, agradeça, sabendo que você já foi ouvido, sabendo que você já recebeu, então, quando você pensa que quer algo e isso é muito distante, não vai acontecer, eu não sou aqui propagador de más notícias, mas lamento, se você não acredita que já tem, você nunca terá, enquanto você não caminhar no sentido de o que eu quero já aconteceu, não acontecerá, então, me diz aqui, se você está acompanhando, eu sempre peço para você fazer isso, coloque o que eu quero já aconteceu, diz aqui para mim, e outra coisa que eu queria te falar também é o seguinte, você pode me apoiar aqui no canal, tá bom, com seu valeu demais, e também se você quiser me enviar algo mais, alguma semeadura, eu estou aberto a receber sementes para multiplicar na minha e na sua vida, tá bom, como você pode fazer isso, você pode fazer isso se inscrevendo, deixando o like, colocando aqui um valeu demais, muito bom também, mas se você não conseguir fazer isso, você pode me enviar um pix de qualquer valor para abençoar a minha vida, e eu estarei, é claro, pedindo a Deus que multiplique a sua sementeira, porque eu sou uma terra fértil, pode acreditar, e eu sou um bom recebedor das coisas de Deus para minha vida, vou te convidar para estudar comigo, tá bom, estudar comigo no Instituto Hermano de Desenvolvimento, então aqui tem um QR Code, onde você pode também acionar para ver o treinamento, e no link abaixo tem cursos meus também para você estudar comigo, é uma maneira de você apoiar o meu canal também, então o que eu quero que você entenda é que existe alguns princípios interessantíssimos para a gente caminhar, o que que é? Primeiro, fala, ó, primeiro, princípio aqui, falar, crer, não duvidar, e o que mais? Andar sobre esses princípios, pensa aí em algo que você quer, se você quer conquistar um emprego melhor, se você quer ter uma saúde melhor, se você quer inclusive trabalhar por conta e ter liberdade financeira, quanto você precisa? Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever isso, você vai falar isso, você vai acreditar nisso conscientemente e não duvidar, tentar não duvidar, e aí você vai andar sobre esse decreto, crendo que já aconteceu, Jesus te ensinou isso, isso é lei da atração, isso são leis espirituais, Jesus ensinou isso, que quando você vai em busca de algo acreditando que já é seu, então será, você conseguiu entender o que eu falo sobre técnicas, que quando eu digo aqui uma técnica, que na verdade eu trago muito ensinamento de Jesus aqui para você, para você que é cristão, para você que não é cristão, para você que acredita em Deus, para você que não acredita em Deus, isso são princípios universais, quando eu digo universais, eu digo que isso se aplica a todos do universo, se você está morando no universo, aplica a você, mesmo se você estivesse morando na lua, essas leis iam te alcançar, mesmo se você estivesse morando lá em Júpiter, as leis iam te alcançar, a Bíblia diz que se eu construir a minha casa lá na estrela mais alta, lá Deus me vê, me alcança, se eu construir a minha cama lá no final do mundo, lá no buraco, lá nas profundezas, a Bíblia diz, lá também você está, então não tem como você fugir dos olhos de Deus, e é muito bom isso, porque onde você está, Deus está com você, tá bom, eu espero que esse vídeo tenha agregado algo para você, se de fato teve algum resultado, algum start na sua mente, diz para mim aqui, que fichas caíram para você assistir esse vídeo, você de fato não sabia disso, ou foi bom para reforçar o que você já acreditava, então eu te convido para estar comigo, fazendo tudo que eu te disse, se inscrevendo, compartilhando, clicando, estudando comigo, me mandando um pix, que eu vou agradecer muito, é uma maneira de a gente estar abençoando um ou outro, tá bom, então vamos lá, nos vemos então no próximo vídeo, até lá.